Vamos falar sobre um assunto chamado BOT, que é bom não confundir com o vírus de BOOT, que são os vírus que atacam durante o processo de inicialização. BOT não é vírus, mas é um programa malicioso. Então vamos entender primeiro que tipo de programa malicioso é esse que nós chamamos de BOT. Primeiro vamos atento à leitura comigo. Dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Isto é, quando um BOT é instalado no teu computador, quando um mal intencionado, um hacker ou um cracker, instala no teu computador um determinado BOT, agora ele pode realizar um controle remoto deste programa chamado BOT instalado no teu computador. Quer dizer, ele instala esse programa chamado BOT e remotamente ele começa a controlar as ações que esse programa BOT, que está instalado no teu computador, vai realizar. Por isso que a gente diz que o BOT dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Quer dizer, o invasor controla remotamente as ações que o BOT vai realizar dentro do teu computador. Essa é a primeira informação. Outra coisa interessante quando as provas abordam o BOT, o BOT, ele, quando colocado no computador do usuário, transforma o computador do usuário num computador zumbi. Quer dizer, nós chamamos de computador zumbi o computador que tem um BOT instalado e a qual o invasor exerce um controle remoto sobre esse BOT. Então, como o BOT pode ser controlado remotamente pelo invasor que determina as suas ações e suas operações, o computador que tem esse BOT instalado dentro do seu computador funciona como um zumbi. Começa a realizar ações, inclusive ações mal intencionadas, muitas vezes ataques, sem que o dono desse computador perceba. Quer dizer, dentro do meu computador, de repente, tem um BOT que está sendo controlado remotamente por um invasor e o meu computador está realizando ações maliciosas sem que eu saiba. Então, o meu computador está funcionando como um computador zumbi. E é isso que a gente diz em prova, que o computador que está com o BOT instalado e sendo controlado remotamente é um computador dito zumbi. Isso é muito importante, certo? Então, ele pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono. Por isso que esse computador infectado por um BOT é chamado de zumbi. Outro ponto, o BOT, muito parecido com a ideia do ORM aí, no sentido de propagação, porque ele também realiza uma propagação automática explorando vulnerabilidades do sistema. Então, uma forma de propagação automática dos BOTs é justamente explorando vulnerabilidades, que são as falhas de segurança de um sistema. Isso é muito importante. E outra coisa legal da gente debater sobre os BOTs é o que a gente chama de BOTnet. Se esse invasor agora colocou vários programas BOTs em vários, em centenas ou milhares de computadores, ele formou a sua rede BOTnet. BOTnet é uma rede de BOTs instalados em muitos computadores. Então, é uma rede formada por muitos computadores zumbis e que permite aumentar a capacidade das ações danosas executadas pelos BOTs. Sempre lembra de BOTnet, então, como sendo uma rede de BOTs. É quando aquele invasor, aquele hacker ou aquele cracker, construiu uma rede de computadores zumbis com BOTs instalados. E agora ele manda um comando e esses BOTs realizam uma mesma operação ou várias operações danosas para o sistema ou para a rede ou até para computadores servidores. Certo? Então, BOTnet é a rede de computadores zumbis que possuem BOTs instalados em relação àquele invasor, em relação àquele cracker ou aquele hacker. Ok? Bem, outra coisa importante é que esse BOT, quando ele recebe, quando o invasor envia instruções para que as ações maliciosas sejam executadas, essas ações podem ser as mais diversas. Pode ser um ataque DOS, que é o chamado ataque de negação de serviço, ou ataque de DOS, que é o ataque distribuído de negação de serviço. Então, quando esse invasor colocou o BOT no teu computador, ele pode mandar um comando para que esse teu computador realize um ataque em um sistema servidor para fazer aquele sistema servidor parar de funcionar, negar o seu serviço. Então, ele é muito usado para ataques DOS, que são os chamados ataques de negação de serviço. Também pode ser usado para furto de dados de um sistema, para envio de spam automático, quer dizer, esse invasor colocou BOTs em vários computadores, para que esses computadores comecem a enviar e-mail. Observa, uma quantidade grande de e-mails enviados, não solicitados, é chamado de spam. E esse cara aqui, que é o invasor, quer mandar um monte de spam. E ele usa o teu computador para mandar spam, porque ele instala BOT e manda o BOT enviar e-mail que ele deseja para vários outros usuários. Então, ele pode ser usado para ataques de negação de serviço, que são os chamados ataques DOS, para furto de dados e até para envio de spam. Aqui eu fiz um esquema para você entender um pouquinho. Você imagina aqui embaixo, à esquerda ali, nós temos o computador desse invasor, que vai instalar BOT em um computador, e depois ele pode instalar BOTs, formando a sua rede BOTnet. Então, a rede BOTnet desse cara aqui, são os vários computadores zumbis que têm BOTs instalados. E aí, ele, como se tivesse um controle remoto na mão, manda um comando agora para esses BOTs atacar em um mesmo sistema servidor. Então, ele passa a mandar agora um comando para os BOTs, e esses BOTs atacam agora, simultaneamente, fazendo várias sequências de acesso simultâneos, em um mesmo sistema servidor. E aí, esse sistema servidor, por sobrecarga, para de funcionar. Esse é um exemplo de um ataque, que nós chamamos de ataque DDoS, é o ataque distribuído de negação de serviço, que faz com que o sistema servidor pare de funcionar em função do ataque feito por esses BOTs. Então, isso é um bom exemplo de como o atacante realiza a função dos BOTs. Certo, pessoal? Beleza, isso é o que tínhamos sobre BOT. Na próxima aula, continuamos falando sobre segurança. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. E até a nossa próxima aula. Bons estudos!